Costelinha cozida, sem pôr água, temperinho da sua preferência, aqui só tem tempero seco. Vou assar no forno, colocar esses pedacinhos de abóbora que já tá cozido e vou levar para o forno. Prontinho. Vou deixar 40 minutos no forno e já já eu mostro para vocês como que ficou. Prontinho, pessoal. Uma costela bem facinho de fazer. Até o próximo vídeo.